dando uma atualizada aqui nos beta hoje completando um mês de vida vamos dar uma registrada aqui só para deixar guardado como arquivo mas tá aí minha primeira niada de beta completando um mês hoje deve ter uns 20 betinha ainda não contei por causa dessas folhinhas e eles ficam escondido no meio não dá para contar direito mas acho que deve ter uns 20 aí de toda a niada valeu vídeozinho curto só para registrar mesmo valeu aí